Olá pessoal, é a Lourdes do Orquidário Vale do Rio Doce, estamos fazendo uma pré-live da nossa live que acontecerá daqui a pouco, às 14 horas. Teremos muitas novidades, aguardo todos vocês daqui a pouquinho, viu? Teremos orquídea adulta, miltonia, 15 reais, florida. Ela também é pintalgada, mas aqui é uma labiata alba, vamos ter labiata alba também. Cruzamentos bacanas de valqueriana. Olha isso aqui, gente, que espetáculo, olha o tamanho. Essa aqui é Prestens Alba, já está vendida. Olha a Rincolele Cattleya Memoriana Balmores, olha que espetáculo, gente, olha o colorido. Imaginem a textura que é essa planta. Também teremos Oncídio Trilabelo com color, em três labelos, preço mínimo e do mínimo. Cinco orquídeas adultas, sendo duas Mini Phalaenopsis adultas, identificada, e três Oncídio Trilabelo com color, em três labelos, preço mínimo e do mínimo. Quatro kits desse aqui, de onze orquídeas, tudo espécie. Por apenas de duzentos e cinquenta por duzentos e vinte reais. A metistoglócia, é, miltonia moreliana, é, gutata, muita, muita coisa. Teremos essa moreliana aqui, ó. Então, a toceira por vinte e cinco reais, olha o tamanho. É a genética, gente. Esse que é o kit maravilhoso, de três miltonias. Olha a Rignel, que luxo. Olha, três miltonias por quarenta e cinco reais. A queridinha do momento, a João Paulo Fontes. Olha que espetáculo. Essa Mini Orquídea, no Sansão, por apenas vinte reais. Só o Sansão é dez. Alguns poucos, é, kisses. Tá vendo? Também, vou ter também essas, as aléias, tá vendo? Duas cores no mesmo vaso. Aqui na minha casa, elas é vinte. Na live, elas é quinze. Também vamos ter, é, mudas desse dendróbio aqui, ó. O dendróbio é, expectábilis. Teremos mudas dele a partir de vinte e cinco reais. Teremos essa vanda aqui, ó, que é maravilhosa, com outra haste floral, tamanho. As tolceiras já estão ali nos esperando. E tem pafiopédia. Se alguém quiser sapatinho, tem sapatinho no botão. Vamos ter esse, é, simbídeo aqui, ó. Um é cinquenta. Dois é noventa. Vamos ter esse imbídeo vermelho, olha que luxo, abrindo ainda o botão. Branco. Então, aguardo todos vocês. Daqui a pouco, muito, muito mais coisa, que ainda irei preparar. Tá, jóia? Então, tchau, tchau. Até daqui a pouco. Tchau.